Convido uma mulher importante, bonita, dona de si, né? E que saiba sobre algum assunto pra gente conversar com ela. Esse mês agora é especial mês das mães. Então nós vamos estar conhecendo aqui mães que também... Algumas são empreendedoras, outras mães vão contar das histórias de vida delas. Eu sei que vão ser programas muito lindos. E hoje eu tenho aqui comigo a Carol Canassa. Ela é minha convidada desse sábado e ela topou vir aqui gentilmente, né? Carol, muito bom dia pra você. Bom dia, Marisol. Bom dia, pessoal. E a Carol é o seguinte, pessoal. Nós vamos conhecer um pouquinho dela a partir de agora. A Carol é empreendedora aqui em Piuí. Tem uma loja maravilhosa de roupas, de acessórios. E nós vamos falar sobre tudo isso, mas é daqui a pouquinho. Então pra começar, vamos conhecer a Carol um pouquinho, né? Carol, você nasceu aqui em Piuí? É natural daqui? Não, não. Eu sou de Arapongas, do estado do Paraná. E como você veio parar aqui em Piuí? Então, todo mundo me pergunta isso, né? O meu pai é português, de Portugal mesmo. Veio pro Brasil pequeno, foi pro Paraná. Aí ele começou a mexer com café em 79, em São Sebastião do Paraíso. Pertinho da minha cidade. É, pois é, pertinho. Aí em 85 ele conheceu dois amigos, né? Comercializavam café, compravam café com ele lá. E chamaram ele pra vir pra cá. E ele topou o desafio e veio. E ele topou e veio. Estamos aqui desde 85. E você gosta de morar aqui em Piuí? Gosto muito, amo Piuí. Você morou aqui a vida toda, depois que veio pra cá, ou morou fora ainda? Não, não. Morei em São Sebastião do Paraíso primeiro, né? A gente foi pra lá, porque na época que tinha... O ensino era mais assim, não tinha escola particular. Na época, daí nós fomos pra São Sebastião do Paraíso. Depois eu vim pra Piuí, fui pra Ribeirão Preto, porém Ribeirão Preto. E voltei pra Piuí. E aí você casou? Me casei com um paranaense também, lá da minha cidade natal, né? Tive dois filhos com ele e continuei aqui. E quais são os nomes dos filhos e as idades? Conta pra gente. O meu primeiro filho se chama Pedro Vinícius, ele tem 19 anos. O segundo se chama Marco Antônio, vai fazer 16 anos segunda-feira. Carol, e você sempre quis ser mãe? Sempre foi um sonho, assim, desde pequenininha? Nunca pensei em ser mãe. Jura? Nunca. Porque tem muitas mulheres que a vida inteira sonham, né? Aquela brincadeira, ai, um dia eu vou casar, um dia eu vou ser mãe, vou ter meus netos. Você nunca tinha pensado nisso? Nunca, Marisol, nunca mesmo. Eu falo que aconteceu, assim, né? Eu fui a primeira da minha turma a ser mãe. Se eu não me engano, eu fui a segunda. Eu tive uma amiga antes que se tornou mãe. Então, foi novo pra mim, pra turma inteira, né? Foi um desafiador. Todo mundo brincando de boneca com teu filho. Eu me tornei mãe com 25 anos. Você é nova, né, Carol? É, na época... Pra época é nova. Já é, né? Porque hoje as mulheres estão esperando mais tempo, né? É verdade. Eu me engravidei com 24, fui mãe com 25. E dizem que ao nascer um bebê, nasce uma mãe. Isso deu certo com você? Você era uma Carol antes e descobriu alguma coisa depois da maternidade? Totalmente. Eu falo que a minha vida se divide em duas etapas. Eu sou uma Carol antes de ser mãe e outra Carol depois que eu me tornei mãe. É absurdo a transformação que a maternidade nos traz, sabe? É só quem é mesmo, quem passa por essa experiência. Quem não é mãe, eu acho que não consegue ter essa noção do que é. E é desde lá do comecinho, desde quando você descobre a gravidez? Ou você vai se acostumando a partir do tempo e o corpo também vai te dando sinais e você vai entendendo aquela história toda? Então, a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, já mudou. Né? Muda. É, a minha mãe sempre falava assim pra mim que não precisa ganhar o nenê. A sua vida muda a partir do momento que você está grávida. E é verdade, sabe? Você já tem aquele instinto de proteção pelo seu bebê, o que você come, o que você toma, o que você faz. Você já fica com medo, né? De vir uma má formação, alguma coisa assim, né? Eu acho que é o primeiro medo de toda mãe, né? É, a gente fica com esse receio. Mas eu acho que o amor mesmo, comigo assim, foi quando eu vi a carinha. Aquele momento do parto que você vê seu bebê assim, desce um... Ah, é inexplicável esse momento. Maravilhoso, né? É emocionante. E aí depois você pega o bebezinho pequenininho, você sendo uma das primeiras mães da sua turma, né? E leva pra casa. E aí começa o desespero. Muito! O meu caso, particularmente, foi diferente, né? O meu filho, o meu primeiro filho nasceu com um problema. Ele nasceu prematuro, de sete meses. Eu tirei ele pra ele poder, ele tinha problema renal. Então ele fez cinco cirurgias no primeiro ano de vida. Tadinho, Carol. É. Então foi uma maternidade mais desafiadora, né? Do que o comum, né? Mas graças a Deus, tudo vencido. Hoje ele tá aí com 19 anos, um homem lindo. Pois é, como que a vida traz, né, adversidades pra gente e a gente não imagina, né? Não, não. E naquele momento, como que você se preparava, assim, em casa pra cada vez mais uma cirurgia? Porque a mãe fica muito apreensiva, né? O coração da mãe fica, assim, apertadinho, parecendo um grãozinho de arroz, né? Nossa, Marisol, fica. Eu me emociono, né? Uma coisa que eu falo que os filhos ficam curados e as mães não, sabe? Foi difícil, sabe? Mas eu acho que eu sempre tive muita fé. Sempre tive Deus. Eu sou uma pessoa que tenho muito Jesus na minha vida. E foi com Ele que eu fui vencendo. E eu acho que também a idade me ajudou, sabe? A falta de maturidade. Sei, sei. A gente não tinha... Eu acho que eu não tinha muita noção... De tudo que tava acontecendo, né? Se fosse hoje, né, sendo tudo que eu já passei, eu acho que seria mais difícil, assim, né? Mas lógico que foi muito difícil. Tive muito medo, não vou falar que não, né? Mas eu tinha certeza que Ele ia vencer tudo. Mas tinha fé também, né? Sim, sempre tive. Nunca pensei que fosse... ia acontecer alguma coisa com Ele. Que bom, Carol. E deu tudo certo, né, pessoal? Deu. Hoje Ele tá aí, fazendo medicina já. Aí, ó. Que coisa boa. E, ó, Carol, quais são os maiores desafios que você acha que as mães têm em relação aos filhos e à família também? Surge um pouquinho de ciúme, por exemplo, quando chega o segundo filho, tem que ter uma conversinha a mais com o filho mais velho, o marido, às vezes, ai, nossa, mas você fica só com as crianças agora e tal. Como que é essa relação toda da família quando você é mãe? É, a relação da família, eu, pai, o pai e os filhos, né? Foi um desafio pra todos. Eu acho que todos ali é uma novidade pra todo mundo, né? O meu primeiro filho foi isso tudo. O meu segundo foi tranquilo, sabe? Assim, eu preparei muito o Pedro pra chegada do Marco Antônio. Sempre conversei, ele me ajudou a preparar o enxoval. Então, eu coloquei ele muito à par da situação. Ele foi muito amoroso quando o irmão chegou. Depois, quando o irmão começou com um aninho, ele começou com um pouco de ciúmes, porque eu acho que começa a fazer as gracinhas, tal, né? Dessa idade. Aí, ele teve um pouco de ciúmes. O pai cobra mais, porque a gente deixa de ser esposa um pouco, né? A gente acaba... Sendo só mãe, né? A gente acaba sendo muito maternal, né? O instinto maternal fala mais alto do que qualquer outra coisa, né? E em relação à família com o pai, com mãe, com irmãos, eles esquecem que a gente existe, né? É só os filhos. Eles só querem saber dos bebês. É verdade. Isso é verdade. Eu lembro quando nasceu o meu sobrinho, que o meu irmão chegava lá em casa, tipo assim, a gente pegava ele, virava de costas e saia andando. E deixava meu irmão lá, assim, na porta. Nem falava oi. Ele falava, gente, vocês não estão me vendo? Não, é desse jeito. A gente falava, não. Mas o nosso interesse é no João Pedro, não é esse? Tá vendo? É desse jeito. Eu ia lá pro meu pai, às vezes eu não levava os meninos. Eu falava, cadê os meninos? Meu pai, eu vim, tá bom, né? Não, não quero. Quero os meninos. E é assim até hoje. E, Carol, você acha que a partir do nascimento de uma criança, o resto da família ao redor, ela se une mais? Tanto por causa da novidade, por causa do bebezinho que é muito fofo. Às vezes traz uma tia que fazia tempo que você não via. Às vezes uma avó que se transforma, uma mãe, por exemplo, a sua mãe. Quando virou avó, né? É diferente, não é? O tratamento com a filha e com o neto. A permissão é bem maior, não é? Ah, é. Ah, é. Eu falo que eu não vou ter esse privilégio, né? Que eu vou ser só avó de filho, né? De filho de filho, né? Você não vou ter. Às vezes minha nora vai ser vozinha e vai deixar eu ter esse... A gente tá com dedico usado já. Mas assim, é diferente. A minha mãe foi uma avó maravilhosa. Pouco que ela conviveu com meus filhos, que a minha mãe foi embora cedo, já vai fazer 13 anos. Mas ela foi uma avó maravilhosa, me ensinou a ser mãe. Tudo que eu sei veio dela. Ela sempre foi muito com esse instinto maternal e ela me ensinou muito, muito mesmo. Que coisa boa. É gostoso a gente falar sobre a família, pessoas que a gente tem carinho, assim, né? Importantes pra gente. E quais as possibilidades a chegada da maternidade trouxeram pra você? Você descobriu alguma aptidão nova? Por exemplo, nossa, eu sou ótima em chacoalhar a criança. 24 horas. Ou, nossa, eu sou maravilhosa pra ferver bico de bifadeira. Ai, Marisol. Então, descobri. A gente descobre, né? Não tem jeito. Eu descobri que eu amo beber, né? Eu sempre gostei de beber. Igual você perguntou se eu sonhava em ser mãe e pensava. Não, eu não pensava. Nunca pensei em me casar. Nunca cheguei a pensar nisso. O que eu ia construir, né? Depois, a gente não tem muito. Eu não sei. É quando a gente é jovem, a gente não pensa muito no futuro, né? O futuro parece estar tão longe, né? Não é? E hoje a gente vê que não é assim. Mas eu tive, assim, eu... Eu chacoalhei muitos bebês. Cantei muito, aprendi muitas musiquinhas. E, assim, aprendi que eu gosto muito de cuidar de criança, de bebê. Adoro, adoro. Quando nasce um bebê, agora vai nascer. Estava te contando ali mais cedo que vai nascer uma filha de uma amigona minha. Deve estar nascendo aí. A Cecília. Seja bem-vinda. Cecília, que Deus te abençoe. E eu tô aqui com o coraçãozinho já doida. E lá pra ir lá conhecer ela, que é o que vou cuidar. Vou ajudar a cuidar aí nos primeiros dias. Eu gosto muito de dar banho. Já dei banho em muitas filhas de amigas minhas aí. Pela primeira vez. A mãe toda desesperada ali. Então, assim, porque é um momento muito difícil pós-parto, né? Eu imagino. É um momento, o perpério é uma fase bem complicada, gente. Não existe nada desse romantismo que falam pós-parto. É verdade. Eu tenho uma amiga muito íntima também, a Mônica, que a gente pôde acompanhar a gravidez dela muito de perto. Por ser assim, todo mundo morar muito próximo, né? E eu lembro muito dela falando sobre esse romantismo da gravidez, sabe? E ela falava, gente, isso aqui não tem nada do que eu achei que fosse ser. Eu tô toda torta, descabelada, não consigo deitar. Se eu caio uma coisa no chão, eu não consigo pegar. Ela falou, são milhões, né? De desafios. E aí, quando teve a criança, ela era toda desajeitada, assim, pra pegar. E a gente tentando, e o Mônica ia pôr a mão, mas não punha, sabe? Aquela coisa. Ficou um monte de gente em volta. Aí, no final, ela ligou pra mãe dela, teve que pedir pra mãe dar o primeiro banho. Porque... Sério? Não conseguimos, todas nós. Menina, eu não. Eu acho que eu com medo do pé muito molinho, assim, muito delicadinho. O Pedro, quando saiu da UTI, que ele ficou 28 dias na UTI, quando nasceu, ele tinha nem dois quilos, quando ele veio pro quarto. Eu não deixei ninguém dar banho. Já veio pra mãe. Eu acho que o meu instinto de proteção já veio mesmo, assim, aquela leoa mesmo, sabe? Sei. E aí, com o meu segundo filho, eu tive problema mesmo, assim, eu tive ciúmes. Teve ciúmes? Eu tive, eu tive... Nossa, minha mãe foi dar um banho no meu... No Marco Antônio, ele devia ter quatro meses. Se não deixava. Mas isso daí, será que são os hormônios, né? Que mexem muito com a mulher? Acredito que sim. Porque durante a gravidez, já mexe muito. Acredito. Depois que você vê ali o seu bebê, eu acredito que esse lado leoa mesmo... É. O Pedro, eu não tive esse problema de ciúmes. Eu precisava de alguém junto pra me dar segurança, né? Porque como ele era muito pequenininho... E é cansativo, a gente fica sem dormir. Eu não gostei de ficar grávida também. Esse negócio de, ah, eu amo minha barriga. Eu não tive nada disso, não senti falta de barriga mesmo. Não senti falta de barriga mesmo. Amava amamentar. Amamentar é uma coisa maravilhosa. Muito gostoso. Pois é. Mas esse romantismo é que passa, não... Não é bem a realidade. Não aconteceu comigo, não. Pessoal, chegou a hora da gente soltar música pra vocês. E a gente volta já já com a Carol. Nós vamos saber mais sobre a vida dela. E ela vai contar também sobre o empreendimento dela. Nós vamos falar tudo sobre o Dia das Mães. E também sobre moda. Ah, que delícia. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso programa Mulheres desse sábado. E a minha convidada de hoje é a Carol Canassa. Ela tá aqui falando sobre maternidade. E vai falar também sobre empreendedorismo. Afinal de contas, ela é uma super empreendedora aqui da cidade, né, Carol? Com certeza. Carol, a gente fala muito, quando tá falando de maternidade, do sentimento de culpa da mãe. Principalmente mães que trabalham, que precisam deixar a criança em casa, lá pequenininha e voltar pro trabalho. Ou ainda tem mães que sentem culpa até de deixar a criança na escola, né? De ficar aquele tempinho sem ela. Você passou por essa fase também, Carol? Muito. Passo até hoje. Até hoje? Todo. Eu acho que quando nasce a mãe, nasce o sentimento de culpa, Marisol. Eu lembro que quando colocava os bebês na balança, assim, se ganhava pouco peso, eu era culpada. Se ganhava muito, eu era vitoriosa. Eu me sentia mais importante, sabe? E eu fiquei muitos anos por conta dos meus filhos, né? Então, assim, eu me dediquei ao extremo. O que deu pra eu me dedicar a eles, eu me dediquei. Fiquei sem trabalhar muitos anos, né? E agora, vai fazer dois anos que eu tenho a loja, eu tô sendo muito cobrada, sabe? De não tá dando tanta atenção, né? Então, eu me sinto culpada em relação a isso. Mas tudo deles a gente tem culpa. Se eles fazem alguma coisa errada, a gente acha que a gente não fez direito, não ensinou direito, sabe? O sentimento de culpa vem junto com a maternidade. Você sabe que essa semana eu tava vendo uma postagem da Tayla Ayala? É. Muito interessante que ela colocou aquela bombinha de tirar leite, tava cor de rosa, assim, o dela. E ela postou um vídeo chorando e ela falando assim, eu tô aproveitando o tempo do banho pra chorar todas as minhas frustrações e a minha culpa. Porque eu tô tirando aqui leite, tá saindo um pouco de sangue e eu tô me sentindo culpada. Quando o bebê quer vir se alimentar, quer vir mamar, eu sei que vai doer, eu choro. Agora eu tô no banheiro achando que eu sou uma mãe horrível porque eu tô reclamando disso, sabe? E ele não dorme a noite inteira. Então, a gente sabe que a maternidade muda muito a vida da mulher, né? Nossa, é. E eu achei muito importante ela falar sobre isso, ainda mais sendo uma pessoa pública como ela é, de desmistificar mesmo essa coisa, sabe? Porque, realmente, toda mãe que a gente conhece, eu falo assim das minhas amigas e tal, primeiro dia de ir pra escola, elas deixam a criança e choram, voltando pro carro, sabe? Assim, então é um sentimento que tá sempre com a mãe, né? É, esse sentimento nasce com a maternidade, eu acredito. E você é mãe coruja? Você era mãe coruja daquelas que levava no primeiro dia da escola, ia na reunião pra ver se tava tudo certo? Ou você era mais permissiva, assim, mais de boa? Eu sou mãe coruja até hoje, eu acho. Sou. Fui, fui muito mãe coruja. Muito mesmo. Eu lembro a primeira vez que o Pedro foi no aniversário, na escola. Na época, eles alugavam uma van, as mães alugavam a van e levavam a criança da escola pro local do aniversário. Eu fiquei escondida lá atrás. Fui com a van pra ficar vendo como ele ia subir na van, descer, sabe? Sempre fui. Eu tenho tudo deles, o primeiro corte, tenho todos os dentinhos. Sei. Eu sou aquelas assim. Hoje em dia, não tanto, né? Que eles já estão maiores e eu fui aprendendo a me desvincular um pouco emocionalmente. Eu deixo eles darem estropeções deles aí, sabe? Mas eu sou bem coruja, mas muito enérgica. Sou muito enérgica. Você sabe que antigamente, eu não sei se hoje em dia tem, né? Tinha aquele álbum do recém-nascido. Álbum do bebê. Que aí tinha fotinho, aí tinha lá a primeira palavra que falou e tal. E você sabe que aquele, o meu, eu não sabia. Eu descobri através do meu álbum que a primeira palavra que eu falei foi água. Olha só que loucura. Água. Os meus filhos foram papai, todos dois. Ai, eu fiquei muito triste. Você fica, fala mamãe. Mamãe, não. Aí chega quem é aquele papai. Mas eu acho que é a fase que eles estão começando a falar e estão falando papai. Quer papai? É mais fácil, né? Eu acho que tem muito disco, né? Vão papai, eu não sei. Eu acredito que seja isso. Mas os dois foram papai. Ai, Carol, qual é a frase que você escutava da sua mãe e que hoje você repete? Ah, são muitas. Eu não sou mãe de fulano, eu sou mãe do Pedro e do Marco Antônio, né? Essa tem muito. Coração de mãe não engana. Essa eu falo todo dia, gente. Olha o que uma mãe fala. Meninos, escuta a mãe. Porque coração de mãe não engana. Eu acho que essa é a que mais eu falo. E aí chega a hora do filho ir pra faculdade. Né? Cresceu, fez 15 anos, fez 18, passou no vestibular e aquela festa. Aí quando vê, cai a ficha da mãe. A cria vai ficar longe. E agora? Então, o Pedro, ele foi, que é o meu primeiro, né? Ele foi por conta da pandemia no terceiro ano pra Ribeirão Preto, né? Que o meu marido mora lá em Ribeirão. Mas não foi morar com ele. Ele foi morar com um amigo num apartamento deles. Eu me organizei, organizei tudo e tal. Foi difícil, né? Eu falo que é uma fase difícil. Mas como eu tinha a possibilidade de estar muito lá, então foi mais tranquilo. Aí ele passou na faculdade em Alfenas, já tá no segundo ano de faculdade. Lá eu tô sentindo bastante. E tá mais difícil, tá ficando mais difícil. Porque eu acho que a... Não volta mais, né? É, é aquela hora que voou, né? Eu sei que meu filho não vai mais voltar pra casa. Eu acho que eu tô caindo na real isso, sabe? Então cada vez que ele vem, eu tenho chorado muito. Às vezes que ele vai embora. Eu lembro que o meu irmão fez faculdade em Alfenas também. Meu irmão fez veterinária lá em Alfenas. E aí a gente morava em São Paulo ainda na época. Então era bastante longe, né? Pra gente se encontrar e tudo mais. E aí chegava o final de ano e ele ia. Na hora de ir embora, minha mãe... No elevador ela já começava a chorar. E não tinha jeito. Todas as vezes. Todas as vezes. Porque a mãe quer, né? A mãe quer a cria junto, né, Carol? Até emociona, né? Falar de filho é muito emocionante. Não tem como a gente não emocionar de falar de filho. Por isso que a gente tem que homenagear essas mulheres. As mães, entendeu? As mães merecem. É. Merecem serem homenageadas. É uma doação muito grande. É um amor além da gente. É inexplicável o amor que a gente tem por um filho, né? E eu amo quando está nós três assim. É muito gostoso. É muito bom o cheiro de um filho. Até eles grandão, eu cheiro eles. É muito bom. Ai, que coisa boa. Carol, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Você sempre foi uma pessoa criativa? Você sempre foi assim? Olhava uma coisa e imaginava uma coisa melhor com aquilo? Viu uma roupa? Gostava ou não? Tinha o seu estilo? Você sempre foi assim? Marisol, não. Em relação à roupa, não. Eu sempre fui muito prática. Eu tenho a minha irmã. Minha irmã sempre foi muito fashion. Muito da moda. Ela sempre gostou. Aconteceu assim... Eu falo que foi acontecendo. Foi uma brincadeira com o meu filho mais novo. Ele começou a vender umas camisetas de futebol, de time de futebol. Aí o sóciozinho dele lá foi embora. E eu fiquei responsável com ele, sabe? Na hora que eu vi, eu estava com uma loja. Que coisa maravilhosa. Aconteceu na sua vida. Foi, aconteceu. E daí as clientes começaram a falar, Carol, traz roupa. Daí a gente começou a trazer outlet, roupas de outlet, sabe? Para vender. E aconteceu. Então eu estou aprendendo. É um mundo novo. Mas assim, eu sou criativa. Sempre tive muita criatividade. Gosto. Tenho muita ideia. Sempre tive, sabe? Principalmente para marketing. Essas coisas. Sempre gostei dessa área, né? Então, mas está surgindo. Estou aprendendo aí com a vida mesmo. Com a loja. Estou aprendendo muita coisa. E aí junto com a loja, vem de equilibrar a família. A família, os filhos, o marido e a loja. Como que você consegue dar conta de tudo isso, Carol? Então, eu ainda não aprendi, não. Eu estou tentando aprender isso aí. Estou sendo bem cobrada perante isso. Porque tudo que eu faço, eu me dedico muito. Sabe? Igual eu fui ser mãe, eu me dediquei a ser mãe, né? E agora eu estou com a loja. Eu estou me dedicando realmente à loja. Então, eu ainda estou tentando aprender a pôr na balança, né? Então, estou aprendendo, assim. Ainda não aprendi a equilibrar isso, não. Sei. E quando que deu esse start, assim, de você falar assim, não, o meu negócio vai ser esse. Eu gosto disso. Vou ajudar meu filho na lojinha dele. E vou transformar numa loja de verdade. E atrás de marcas, para fazer parceria. E tudo mais. Quando foi que você vestiu essa camisa de empreendedora mesmo? Então, eu vi que eu dava conta. Sabe? Eu falo que quando a gente se descobre, a gente vê que a gente é capaz. E a gente corre atrás e dá certo. Quando você faz com amor, o que você faz com amor? Aí eu vi, eu falei, não, é isso mesmo. Eu estou gostando, está dando certo. E fui atrás. Fui fazer curso, leio. E sempre estou me atualizando. Fui aprender sobre tudo. E está dando certo. E sou muito comunicativa. Apesar de tímida, eu sou muito comunicativa. Então, assim, eu acho que esse meu lado simples. Eu sou uma pessoa muito simples. Isso ajuda muito. Porque as pessoas, os clientes hoje, eles gostam muito da simplicidade. Eles não gostam mais daquele negócio todo. Ah, né? Eu acho que 90% das pessoas são assim hoje. Eu acho também. Então, lá na loja, as pessoas se sentem à vontade. É uma casa. Então, foi, está sendo mágico. É um mundo maravilhoso. Eu estou gostando muito. Que coisa boa, viu, Carol? E como você equilibra as suas responsabilidades como empreendedora? Quais estratégias você usa para gerenciar o seu tempo? Sabe, assim, para não ficar só naquilo? Falar, não, eu preciso fazer unha. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso fazer uma limpeza de pele. Como que você faz para fazer tudo isso? Olha, eu não imaginava que uma loja dava tanto trabalho e tanta ocupação igual dá, né? É uma ocupação contínua, assim. Porque você chega em casa, você tem que pensar no que você vai fazer na campanha Dia das Mães. Você vai fazer na campanha, eu já estou pensando na campanha dos namorados. Então, assim, a gente sempre tem que estar pensando. Mas eu tiro o meu tempo. Eu tenho o meu horário fixo de unha, né? Sim. Aí, de vez em quando eu marco. Quando é mais final de mês, eu consigo marcar uma limpeza ou um cabelo, alguma coisa assim, sabe? Mas eu acordo cedo. Acordo seis e meia todos os dias. Levo meu filho para a escola e de lá eu já me arrumo e vou trabalhar. Já fica na loja. Já vou trabalhar. É, porque assim, a gente, às vezes as pessoas vêm, né? Fala, poxa, a loja está sempre bonita, arrumada e tal, mas não vê os bastidores daquilo, né, Carol? A minha mãe era comerciante também e a gente sabe que o comércio é assim, é uma entrega de verdade, de corpo e alma. Porque está todo mundo na rua, todo mundo passeando, todo mundo se divertindo. E o comerciante está lá pensando, às vezes marcando preço e mercadoria que chega fora de hora. Organizando a loja para no dia seguinte, quando eu abrir, está tudo preparado para os clientes. Inventando muitas coisas, né? Que hoje em dia a gente precisa ser muito criativo para sair na frente dos outros. Tem, hoje com as redes sociais, assim, a gente não pode perder tempo, né? A gente tem que estar na frente, tentar estar na frente de todo mundo. É verdade. E é isso que eu tento, né? Eu sempre estou tentando aprender e criar ideia e pensando, às vezes eu deito e não durmo. De ficar pensando, meu Deus, eu preciso, nossa, fazer tal coisa, nossa, quem que eu vou chamar, quem que eu vou, sabe? Então, assim, é desafiadora, mas é muito bom. É gostoso, né? É gostoso. Eu gosto também de comércio, adoro, acho demais, assim. Pessoal, mais um intervalo para a gente curtir música e voltamos já já com a Carol contando mais para vocês. E nós já estamos de volta com o programa Mulheres e hoje eu estou recebendo aqui a Carol Canassa. Ela já contou para a gente um pouquinho sobre a maternidade, agora sobre como surgiu a vida dela de empreendedora. E aí é o seguinte, né, Carol? Você é mãe, aí você se dedicou o tempo todo, como você disse. Quando vê, surgiu um empreendedorismo aí que começou pela lojinha do seu filho, você foi ajudando e tudo mais. E aí abriu a loja, né, a cabideiro. E o que acontece? Agora tem que ficar sempre dentro do mundo da moda, né? Você tem que saber todas as tendências, tudo o que acontece, o que vem, o que não vem, as cores, né, que vão ser da próxima estação. E como você se mantém atualizada sobre as tendências e inovações na sua área? Então, eu faço curso, né, eu tenho um curso semanal que eu faço, eu tenho aulas semanais, que é muito bacana, são três horas na semana que a gente faz e a professora sempre está nos atualizando de tudo. Leio muito, fiz curso de coloração pessoal, que eu acho que a gente, eu não trabalho com isso, tá, para fazer coloração em cliente. Se a cliente quiser, eu dou o curso, faço, mas ajuda muito eu poder olhar para a cliente e falar assim, ó, essa roupa vai ficar bacana em você. Eu tenho cliente que chega lá e fala assim, cara, eu já sei, pode falar com a roupa que vai ficar boa em mim. Porque é incrível, tem cliente que já confia tanto, que fala assim, eu falava assim, ó, essa roupa vai ficar boa em você. Ai, mas eu não gosto da roupa. Põe que vai ficar boa. Ela coloca, realmente fica. E vai levar. E leva. Então, assim, é muito bacana, né? E as marcas, né, também a gente trabalha, eu sempre tento pegar marcas que o pessoal gosta muito, as marcas que eu trabalho, sabe? E são marcas super bacanas, despojadas, clássicas. Então, é isso aí, eu estou atrás de sempre estar me atualizando para o melhor, sabe? Trazendo a inovação. Com certeza. E como você constrói e mantém os relacionamentos com clientes e parceiros? Isso é muito importante numa empresa, né? Você ter uma relação próxima com seus clientes e, acima de tudo, com seus parceiros. É. Como que é construído isso? Eu acho que é tudo natural, sabe? Eu sou muito natural. Os meus parceiros, as meninas que trabalham comigo, são pessoas da minha família. Porque eu faço mais tempo com elas do que com o pessoal lá da minha casa, né? Então, eu dou total liberdade com elas, com o pessoal que eu faço as compras, né? As meninas que eu sempre estou lá fazendo, a gente virou muito amiga. E com meus clientes, eu amo minhas clientes. Ah, elas são muito fofas. E quando chega uma cliente nova na loja, eu tento fazer com que a gente fique à vontade, sabe? Tanto ela quanto eu. Para que fique gostoso. E lá na loja é assim, por ser uma casa, né? A cabideira era uma casa, era a casa dos meus avós. É uma história familiar que tem ali por trás, né? Ainda tem mais isso, né? Então, tem muito. É bem aconchegante, é bem gostoso. Então, é... Fica natural, fica gostoso. O pessoal se sente à vontade. Não perca a oportunidade de ir até a cabideira, gente. É uma loja muito gostosa. Tem de tudo lá. A gente estava contando aqui para o pessoal, para a Marisol e para o Dani. A gente amassa pão de queijo, a gente faz tudo. Faz bolo, faz tudo lá. É muito gostoso. É um lugar muito gostoso, muito acolhedor. Ô, Carol, e vamos falar um pouquinho sobre as coleções agora, né? Porque tem muita gente que ouve e fala assim, Nossa, mas eu gosto de roupa mais esporte. Outras falam, não, eu sou clássica. Eu gosto mais de uma calça com costura reta, um blazer, tal. Outras pessoas, ai, mas eu quero uma brusinha para sair no fim de semana. Eu quero um vestidinho mais curto. Lá tem roupa para todos os tipos? Tem, tem. O meu estilo é mais atemporal, tá? A cabideira trabalha com uma moda mais atemporal, porém moderna, tá? Mas a gente tenta trabalhar uma coisa que não saia tanto da moda. Porque é bom a gente ter roupa no nosso guarda-roupa que dá para a gente misturar com um monte de coisa, né? É verdade. Então, tem bastante, bastante, a nossa moda é mais atemporal. Mas tem de tudo, de todos os preços. Não tem roupa cara, só cara. Tem de todos os preços. E sempre atualizada, cores. Tudo que você imaginar tem. A gente está sempre na frente, tá? Tem acessórios, tem sapato, o que mais? Não, eu não trabalho com sapatos. Acessórios, nós temos bolsas, semi-joias, né? Algumas coisas nós temos, sim. Mas o sapato eu não trabalho, só com roupa mesmo. E tem roupa para a gente, assim, mais rechonfruzinha? Tem, tem, sim. A gente trabalha até o número 52. Aí, ó. Do 34 ao 52. E agora, coleção de inverno. Já chegou? Coleção nova? Tá todo vapor. Tá todo vapor. Dia das Mães agora, gente. Tá linda a nossa coleção. Tem cada presente lindo para o Dia das Mães. E vocês ganham para a próxima compra 15% de desconto. Você tem que comprar até sábado, que vem, dia 13. Ganha 15% de desconto para a próxima compra. Olha que bacana. Maravilhosa. E vai ganhar uma necessaire linda da Cabideiro também. Pois é. Muito bacana. Eu tenho visto uns vídeos de vocês aí na internet de um scrapbook que você tem entregado para algumas mulheres em homenagem ao Dia das Mães. Como surgiu essa ideia e o que é um scrapbook? Conta para o pessoal que está assistindo a gente, Carol. O scrapbook é um trabalho artesanal e manual, né? Então, o trabalho artesanal é manual. Ele é um trabalho de recortes com fotos. A gente recorta foto, recorta gravura com folhas e vira um álbum maravilhoso, né? E a gente conta a história, tenta passar a história de cada mãe. Nós pegamos 10 mães, já passamos 4 vídeos. Ainda temos 4 ou 5, eu até tenho que lembrar, não me recordo. Já tem alguns gravados aí, então acaba que eu esqueço. Mas são histórias maravilhosas e vamos contar a história de cada mãe. A ideia surgiu. O ano passado nós fizemos uma campanha bacana. Foi muito bacana a nossa campanha. E esse ano eu queria fazer diferente do ano passado. Aí surgiu a ideia desse scrapbook de contar a vida através das fotos. Aí é muito gostoso. Ver foto é muito bom. E está sendo muito emocionante. As mães recebem porque elas não esperavam. Foi uma surpresa para elas, né? Elas esperavam que ia ser um vídeo. Você contou outra historinha ali, né? É, eu falei que a gente ia fazer um vídeo para elas. Aí elas me mandaram as fotos, família e tal. Então elas recebem esses álbuns e ficam muito emocionadas. Porque é diferente, né? A gente ter a foto ali. E outra, é um álbum que ninguém vai ter igual, né? Não, é uma recordação para sempre. Porque tudo que é geralmente recortes e tudo mais. Mesmo se você quiser fazer outro igual, não consegue. Não sai. Então é único. E o scrapbook é muito legal porque através dos recortes, a gente coloca o sentimento que aquilo está transmitindo, sabe? Então é uma frase, é uma gravura que aquela foto transmite, que aquele momento transmite. Então aquilo é muito bacana. Sensacional, adorei essa ideia, viu Carol? Agora nós vamos para a perguntinha rápida. Pergunta e resposta rápida. O melhor de ser mãe é? Amar. E o pior de ser mãe? Sofrer. É melhor ser mãe ou filha, Carol? Filha. Filha. O papel de mãe é? Ah, é amar e cuidar, né? Não tem jeito. Você sente que está arrasando quando? Quando meus filhos têm as conquistas deles, né? Se sentem vitoriosos. Todo dia eu? Eu rezo, oro pelos meus filhos e pela minha família toda. Ai, Carol, olha, eu vou ter que encerrar essa conversa com você. Foi ótimo. Foi muito gostoso. Muito obrigada por você ter aceitado o convite, ter vindo até aqui conversar com a gente. Eu que agradeço você, a 100.3, por ter nos chamado aqui para ver. Venceu a timidez. Nossa, meninas, é difícil, foi difícil. Eu cheguei aqui e você não tinha me contado o que era gravado. Achei que era lá com o foninho, ó. Foi difícil, mas tá bom. Foi maravilhosa, viu? Obrigada, Marisol. Muito obrigada. As portas aqui da Undoeste estão sempre abertas para vocês. Quando vocês quiserem vir, falar alguma coisa, conversar um pouquinho com a gente. Te agradeço muito. Obrigada. A todos vocês, muito obrigada, viu? Pela companhia, pela audiência. A gente se vê sábado que vem com mais um programa Mulheres. Um grande beijo e a gente se encontra ali agora no rádio com o Sabadão da Onda.